Capítulo 401, Império da Luz Sagrada Tradução, GP Revisão, Rafael Vesquese, GP A escuridão envolvia a vasta terra e a cena noturna do antigo campo de batalha parecia especialmente sombria e deprimente. Uma lua cheia pairava no horizonte distante. A lua cheia parecia de cor vermelho escura, como se estivesse coberta de incontáveis camadas de sangue fresco, provocando uma onda de arrepios na pele. O luar vermelho escuro escorria do céu e iluminava a vasta terra devastada. Rugidos profundos e baixos ressoavam em sucessão pela vasta terra. Entre esses rugidos, existia um cheiro forte de insanidade e histeria. A noite do antigo campo de batalha era a hora em que os humanos eram proibidos de perambular por aí. Na cidade do ponto de encontro, Lindó assentou-se de pernas cruzadas em sua câmara de pedra, silenciosamente. Traços de poder devorador estavam permeando pelo ar. O poder Yuan contido entre o céu e a terra estavam derramando-se no corpo de Lindó constantemente. À medida que esse poder Yuan fluía continuamente para o corpo de Lindó, havia tenues linhas de energia avermelhada se acumulando ao redor de seu corpo também. Embora esses traços de energia vermelha não fossem vigorosos, apresentavam uma velocidade terrível de vibrações e emitiam calor intenso. Esses traços de energia de cor vermelha eram exatamente o ti nirvana. De uma certa perspectiva, o ti nirvana era muito mais complicado e profundo do que o poder Yuan. Esse tipo de energia tinha numerosas aplicações miraculosas, como temperar e refinar o poder Yuan e purificar o corpo físico. No entanto, devido ao poder do ti nirvana, muitas elites que não entraram no estágio nirvana não ousaram absorvê-lo sem restrições. Isso porque seus corpos não suportavam uma quantidade enorme de ti nirvana. Assim, essas pessoas só poderiam absorver e refinar uma pequena quantidade de ti nirvana de cada vez. A maioria deles usou o ti nirvana para refinar e criar as pílulas nirvana, que poderiam ser usadas para atacar o estágio nirvana. No entanto, Lindoh não se importou com essas preocupações. Afinal, ele possuía o símbolo ancestral devorador. Isso permitiu que ele devorasse qualquer forma de energia, até mesmo o ti nirvana à força. Quando o fraco brilho vermelho cintilou ao redor do corpo de Lindoh, um som bem rangente pôde ser ouvido. Este ti nirvana havia permeado a pele e a carne de Lindoh. A energia ardente que acompanhava o ti nirvana havia aumentado os poderes de Lindoh pouco a pouco, como se uma transformação estivesse ocorrendo. Com essa taxa de aumento em sua força, não demoraria muito para Lindoh entrar no estágio avançado da manifestação. Quando essa hora chegar, qualquer praticante sob o estágio nirvana não será seu oponente. Depois de um longo período de tempo, o poder Yuan em ebulição ao redor do corpo de Lindoh começou a ferver e o brilho vermelho cintilando ao redor de seu corpo começou a escurecer também. Os olhos bem fechados de Lindoh abriram-se gradualmente. Na escuridão, dois brilhos vermelhos brilhavam nos olhos de Lindoh, aparentemente rasgando a escuridão. Ufa! Quando ele abriu os olhos, Lindoh exalou uma respiração de gás branco aquecido. Com um movimento da palma da mão, dez pílulas nirvana vermelhas e perfeitamente ledanundas apareceram em sua palma. Essas pílulas nirvana eram feitas do restante do ti nirvana no corpo de Lindoh, que não havia sido refinado depois que ele o devorou. Se ele pegasse esse punhado de pílulas nirvana, atrairia inúmeros olhares chocantes. Afinal de contas, até mesmo um praticante do estágio avançado da manifestação como Moling só podia refinar até três pílulas do nirvana em uma noite. No entanto, Lindoh poderia facilmente produzir dez pílulas nirvana usando apenas o ti nirvana que sobrou em seu corpo em uma noite. Sua velocidade na produção das pílulas nirvana foi universalmente chocante. No entanto, mesmo com uma velocidade tão petrificante, Lindoh não ficou satisfeito. Ele balançou a cabeça ligeiramente e murmurou, Durante todo esse tempo no ponto de encontro, eu ainda não ouso liberar todo o poder do símbolo ancestral devorador. Caso contrário, como poderia minha recompensa ser tão pequena? A demanda de Lindoh pelas pílulas nirvana era muito mais alta que as pessoas comuns. Ele não só precisava preparar uma grande quantidade de pílulas nirvana para si mesmo, mas também precisava de pílulas nirvana suficientes para limpar o fantoche da alma de sangue. No entanto, a quantidade de pílulas nirvana que ele possuía atualmente estava longe de ser suficiente para qualquer um dos dois objetivos que ele tinha. A noite no antigo campo de batalha é realmente assustadora. Lindoh assaltou da cama de pedra e olhou para a cortina da noite que estava salpicada de luar escuro avermelhado. Havia um olhar solene no rosto dele. Sob a iluminação de tal luar, ele podia sentir que o poder Yuan contido entre o céu e a terra estava se reunindo e fazia com que seus movimentos fossem lentos. Até mesmo o fluxo de poder Yuan em seu corpo era muito mais lento do que era durante o dia. Esta foi a terceira noite que Lindoh passou no antigo campo de batalha. Fazia três dias desde que chegaram à cidade do ponto de encontro. Durante esses três dias, ele não esteve em contato com ninguém. Naturalmente, Moling fizeram um ótimo trabalho ao reunir informações. Por isso, agora, ele sabia uma coisa ou duas sobre a cidade. Atualmente, o soberano da cidade deste ponto de encontro eram os membros do Império da Luz Sagrada. Lindoh nunca tinha ouvido falar deste império antes, mas a força deles era de fato a mais poderosa entre todos os impérios daqui. De acordo com a inteligência reunida, o Império da Luz Sagrada entrou no antigo campo de batalha com vinte participantes. Sete dessas pessoas haviam atingido o estágio avançado da manifestação, enquanto seu membro mais forte já havia atingido o pico do estágio avançado da manifestação. Isso foi o suficiente para que eles olhassem sobre todos. Esse tipo de capacidade e alinhamento eram suficientes para dissuadir os membros de outros impérios a tramar contra eles. Ao mesmo tempo, para se tornar o soberano deste ponto de encontro, o Império da Luz Sagrada recolheu pílulas nirvana de qualquer pessoa que procurava abrigo na cidade como forma de pagamento. Honestamente falando, essa ação não foi diferente do conceito de cobrança de taxas de proteção. Mesmo que o Império da Luz Sagrada fosse tirânico em suas ações, eles na verdade eram capazes de oprimir os gênios de outros impérios, dado que eles eram desajeitados. Por isso, eles se enfureciam com pessoas que os contrariava. Desta forma, ninguém ousaria opor-se a eles. Afinal, todos não estavam familiarizados com o antigo campo de batalha. A noite neste lugar era suficiente para criar medo nas pessoas. Se eles perdessem a proteção da cidade, eles provavelmente acabariam sendo presas da bestas demoníacas. Devido a estas razões, os membros do Império da Luz Sagrada eram Ickstrevagants e Eragants neste ponto de encontro. No entanto, a maioria das pessoas não ousou expressar sua raiva e suas queixas. Com relação a esta situação, Lindon manteve uma atitude de espectador. Durante esses três dias, eles também entraram em conflito com os membros do Império da Luz Sagrada, mas decidiram suportá-lo no final. Ele entendeu que, para se destacar no antigo campo de batalha, ele deve abandonar a proteção da cidade e se aventurar sozinho no deserto desta terra para experimentar os temperamentos da natureza. Se ele continuasse a se esconder aqui, ele se tornaria a entidade mais inútil nesta terra. Lindó já havia se decidido. Depois que ele entrasse no estágio avançado da manifestação, ele deixaria este lugar e continuaria com seu próprio treinamento solo. Mesmo que o fator de perigo desse plano fosse alto, ele teria que fazer isso. Enquanto ele estava com Moling e o resto, ele não podia executar a maioria de seus movimentos e isso o restringia. Claro, antes de sair, ele deve que se livrar de um problema. Lin Langtian Os olhos de Lindó ficaram ligeiramente sombrios. Desde que entraram no antigo campo de batalha, Lin Langtian ficou extremamente quieto. Esse tipo de comportamento parecia mostrar que o último havia se esquecido de sua rivalidade com Lindó. No entanto, esse comportamento não apenas não colocou a mente de Lindó em repouso, mas também aumentou profundamente sua intenção de matar. Isso porque ele sabia claramente que, dado o temperamento e a natureza de Lin Langtian, um arqui-inimigo como ele devia ser morto o mais rápido possível. Espere até que você tenha entrado no estágio avançado da manifestação, então você deve ser capaz de usar o símbolo ancestral devorador para parar os efeitos noturnos em você. Quando esse momento chegar, a noite do campo de batalha antigo não poderá mais reprimir seus poderes. O antigo campo de batalha é extremamente estranho. Se você vagar pela área e treinar, isso o beneficiará grandemente. No entanto, se você ficar aqui e se esconder, você será um idiota inútil para sempre. O pequeno Marten riu quando apareceu no ombro de Lindó e contemplou a noite escura avermelhada. Lindó acenou com a cabeça ligeiramente. Com relação a esta terra, sua mente estava cheia de extrema curiosidade. Tome cuidado extra hoje à noite. Eu posso sentir que a energia contida entre o céu e a terra é muito mais forte que o normal. Além disso, muitas horas apareceram do lado de fora desta cidade, disse o pequeno Marten de repente ao dar uma olhada para fora da cidade. Ao ouvir essas palavras, Lindó assustou-se e suas pálpebras se contraíram de repente. Seus olhos estavam cheios de choque intenso. Ele então olhou para fora e baixou o volume e disse, a horda demoníaca está vindo. A horda demoníaca foi um desastre extremamente aterrorizante no antigo campo de batalha. Durante a noite, numerosos animais demoníacos se reuniam. Então, como um enxame de gafanhotos, eles destruiriam tudo em seus caminhos. Durante os três dias de permanência de Lindó na cidade, ele tinha visto hordas demoníacas em escala menor, que eram facilmente repelidas. No entanto, a horda demoníaca de hoje não parecia ser de tamanho pequeno. Ok, eu não devo estar errado. Devemos ser extremamente cuidadosos. Em comparação com o grande império Yan, as bestas demoníacas no antigo campo de batalha são muito mais ferozes e duras. Mesmo um praticante do estágio avançado da manifestação enfrentará a morte certa se ele for pego pela horda demoníaca, explicou o pequeno Martem. Lindó acenou com a cabeça enquanto em seus olhos surgia tristeza. Ele então olhou do outro lado da cidade. Na escuridão distante, parecia haver numerosos reflexos escarlates que traziam medo ao coração. Depois de um momento, esses lampejos de escarlate tornarão-se cada vez mais distintos. Neste momento, a vasta terra estremeceu ligeiramente. Era como se toda a cidade tremisse um pouco. Ou, como a cidade estava cheia de indivíduos capazes, quando a vasta terra tremeu e uma sirene penetrante soou por toda a cidade, ondas de vigorosa aura irromperam. Silhuetas humanas foram vistas pulando e aparecendo nas muralhas da cidade. Quando viram uma onda de hordas demoníacas intermináveis e densamente povoada, numerosos rostos ficaram pálidos. Assim, quando a cidade inteira afundou no caos, Lindó exalou profundamente. Ele sabia que o primeiro problema que encontraria ao entrar no antigo campo de batalha finalmente chegará. E aí Obrigado.